A Prefeitura de Goiânia abre inscrições de curso gratuito para incentivar mulheres empreendedoras, negócios. Você às vezes tem um negócio, você quer ter um negócio, a gente vai saber agora com a Larissa Dourado como que vai ser esse curso e quem pode participar, hein, Larissa? Sim, Manoela, as inscrições para participar desse curso que acontece no dia 20 de junho podem ser feitas até o dia 11 de junho. E olha só, a mulher precisa ter mais de 18 anos e ser já uma empreendedora, ter o seu pequeno negócio, né, ser uma microempreendedora individual, MEI, né, ou então possuir um CNPJ e morar em Goiânia. Para quem tiver interesse de participar desse curso que vai incentivar a questão de liderança da mulher no mercado, de empreendedorismo, né, e outras situações desse meio financeiro, ela pode acessar o site www.goiania.gov.br.smpm, que é o site da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Lembrando que esse curso é uma parceria com uma instituição financeira, né, para poder incentivar as mulheres a ter mais independência financeira. Vamos acompanhar, inclusive, um vídeo, né, que a Tatiana Lemos, a Secretaria da Mulher, mandou para a nossa equipe, trazendo mais informações a respeito desse curso. Acompanhe. Esse curso é totalmente gratuito. São para mulheres acima de 18 anos e que já são empreendedoras, possuem MEI, microempreendedora individual, e também que têm um CNPJ e residam em Goiânia. As inscrições já estão abertas e se encerram dia 11 de junho. Participe. Então, lembrando, então, o site para quem quiser participar, fazer essa inscrição até o dia 11 de junho, é o www.goiania.gov.br.smpm. Manuela. Obrigada, Larissa. Até o dia 11 de junho, então, até domingo, dá tempo de você fazer a sua inscrição.